Nessa questão eu tenho que a semirreta OP é bissetriz do ângulo AOB, sendo que o ângulo AOB vale 3x menos 15 e o ângulo BOP vale 2x menos 5. Então eu quero determinar o valor de x. Como esta reta aqui é bissetriz, significa que esse ângulo é igual a esse. Ou seja, eu tenho que 3x menos 15 graus é igual a 2x menos 5 graus. Eu vou resolver a equação do primeiro grau. Eu tenho que 3x, o 2 é positivo, passa negativo, menos 2x, ele é igual a 5 graus, negativo, é negativo, passa positivo, 15 graus. 3x menos 2x é x e menos 5 mais 15 é 10 graus. Pronto, encontrei o valor de x.